As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, a Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho missionário e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento, renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa, que nos sustenta no caminho, nos dá sabedoria e reaviva em nós a consciência missionária, neste caminho de outubro, mês das missões. Abra o seu coração e vamos juntos escutar, com amor e sinceridade, a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Amado irmão, amada irmã, Celebramos hoje com alegria e confiança o sexto dia da novena que nos prepara para a festa da Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, uma comunhão bonita de todos nós, do Brasil inteiro com o Santuário Nacional. Compreendendo sempre mais nesta novena que nos prepara para a festa da Padroeira, que a Mãe de Deus é nossa Mãe e é também aquela que nos inspira no caminho missionário de nossa Igreja, congregando a nós todos em torno dEle, Cristo Jesus, de quem somos discípulos e discípulas. E nesse sexto dia da novena, hoje celebramos também comunhão com a Igreja no Brasil inteiro, concluindo a Semana da Vida, o Dia do Nascituro, que é o nosso grande compromisso de defender a vida em todas as suas etapas, desde a fecundação até o declínio natural com a morte. Somos nós num compromisso importante e fundamental em defesa da vida, em defesa do Nascituro. Todos têm o direito de nascer. É preciso compreender a força deste compromisso, dar testemunho e coerentemente defender a vida. A vida que devemos defender porque ela é preciosa. Sua preciosidade Deus hoje nos ensina, mostrando-nos que temos uma referência fundamental na vida para cada um de nós. Nós temos um Pai. Não somos órfãos, nem como dizemos, desnaturados. Temos um Pai. Por isso a Ele nos dirigimos. Quando Jesus então insiste, mostrando que se deve pedir, é exatamente não simplesmente para apresentar uma lista de coisas. O Pai sabe do que os filhos precisam e necessitam. Mas exatamente para mostrar que é necessário viver a experiência da fé como cultivo fundamental de intimidade e de proximidade com Ele, o Pai de todos nós. Para crescer em nós essa consciência da filiação que nos coloca a cada um de nós no lugar certo, na medida certa. Jesus por isso comenta, Será que algum de vós que é Pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Amados e amadas de Deus, em Deus, Pai, somos chamados, a exemplo dEle, Cristo, a depositar toda a nossa confiança. E é na medida em que depositamos toda a nossa confiança nele, o Pai de todos nós, é que nós encontramos o equilíbrio para viver a fraternidade, porque nos livramos da mesquinhez, nos corrigimos da indiferença e nos abrimos mais generosamente aos irmãos. Por isso a palavra de Jesus completando, diz, Esse é o maior dom e o maior presente que Deus tem para nos dar, porque é na medida em que nós somos tocados e conduzidos pelo Espírito Santo, o grande dom de Deus Pai e de Deus Filho é que a nossa vida adquire a modulação que precisa, não nos falta sabedoria e, sobretudo, é a coragem de amar, de nos deixar amar e de viver a vida para fazer o bem. Deus seja como Pai de todos nós para conosco, abundantemente generoso em nos dar o dom do Seu Espírito, para que tenhamos a força missionária de construir um mundo novo, uma sociedade justa e solidária enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpadas para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. e de modo muito especial, reavivando a nossa consciência missionária, oremos por aqueles que estão em frentes missionárias mais desafiadoras e para que cresça em todos nós a consciência de que somos missionários e pelo testemunho devemos anunciar Cristo Jesus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor E expulsar